Empresas e cooperativas investem na produção de cajuína, de olho na ampliação de mercados. A meta é conseguir produzir a bebida em larga escala. Empresas, cooperativas, técnicos, governo, prefeituras. Esforço concentrado para o desenvolvimento da cadeia produtiva do caju no Piauí. E o Festival da Cajuína revelou experiências bem-sucedidas e tecnológicas. A meta é agregar valor ao potencial da fruta mais popular do estado e produzida de norte a sul do Piauí. Todo ano, desde a primeira edição do Festival da Cajuína, a Coca Ju marca presença. A cajuína é um produto muito saudável, um produto genuinamente piauiense, que a gente precisa vender isso, não só para os estados nordestinos, mas para o Brasil. E, num futuro bem próximo, levar a cajuína onde a gente leva a castanha, exportar também para fora do Brasil. Graças a Deus, esse ano, por exemplo, foi um ano de muita chuva, foi bem distribuída. Chuveu até poucos dias atrás e, realmente, para a cajuicultura foi muito bom. E isso revigora o produtor, o agricultor, porque ele vê, diretamente, aquela falta de chuva que voltou. E o cajueiro se reformou, se melhorou, novas produções, a produtividade tem sido muito boa. Nós temos uma super safra esse ano, então está tudo bem. E esperamos que esse ano, depois de um bom período de inverno, nós tenhamos também uma boa safra de caju. A cajuína é a bebida carro-chefe da cajuicultura. E o festival buscou avanços em tecnologias, na certificação e no mercado. Nesse festival de cajuína, nós temos, então, empresas que trabalham no ramo da cajuicultura. Então, nós temos aqui a Fitofit, que trabalha com fibra de caju, nós temos o Nicol Petrichó, nós temos uma empresa, a Futrago, que trabalha com a muda do enxertia dos cajus. Então, a incubadora hoje está presente no festival, trazendo empresas que desenvolvam o lado da cajuicultura. A Monutri hoje vem com esse propósito de ter produtos da lactose. Com isso, eu tenho esses sabores de sorvetes. E também, com isso, temos o requeijão e o cheddar, base de macaxeira. É um sorvete sem leite. É um sorvete que eu fiz, me especializei para fazer esse sorvete, porque é um produto nosso e a gente tem que valorizar uma coisa que é da gente. Ele é bem refrescante. Então, eu busquei fazer essa alternativa para as pessoas que são intolerantes ou alérgicas à proteína do leite. O foco das cooperativas, governo, SEBRAE, agentes financeiros, é voltado para o desenvolvimento da agroindústria do caju, com geração de empregos e renda no campo e na cidade. O caju é um patrimônio cultural brasileiro, é um produto que a gente tem que valorizar. E nós aproveitar toda a cadeia do caju, que aqui está toda a cadeia do caju, que tem lá na parte da alimentação, das bebidas, tudo variado do caju. Então, eu acho que fortalece a cadeia da caju cultura. As pessoas trazem os seus produtos para mostrar seus produtos. O caju é rico demais. Eu digo assim, se o governo investisse no caju, o caju diminuiria a fome do mundo.